Eu sou a Ana Halston e numa parceria com a Sabesp nós vamos fazer um experimento chamado Lâmpada de Lava. E nós vamos precisar de um pote transparente. Pode ser uma garrafa cortada, um pote de plástico. Eu escolhi esse pote de vidro. Água, óleo, corante, você escolhe a cor que você preferir. É para dar um visual bem bonito. E um comprimido efervescente. Nós vamos misturar tudo nesse pote. E se você está se perguntando o que é isso, na verdade, é um suporte para deixar mais bonito essa lâmpada que eu vou criar. Vamos começar colocando água nesse pote. Quatro dedos, agora vamos colocar o corante. Você escolhe a cor da sua preferência. Eu adoro o vermelho. E agora vamos testando o tanto de óleo. Olha as bolinhas que estão se formando. Lembra que eu falei que eu fiz esse suporte? Esse baldinho de plástico. Eu coloquei uma lanterna aqui dentro para dar um efeito de luz. Agora, para dar o efeito nessa lâmpada de lava, eu vou jogar um comprimido efervescente que vai soltar gás carbônico aqui. Olha só o que vai acontecer. Vamos ver o efeito. Olha as bolinhas e olha o efeito que traz. Olha que bonito. E aí você vê que o óleo, ele se separa da água. Um experimento tão bonito, né? É super importante lembrar que a gente nunca pode jogar o óleo na pia ou na privada. E você pode ir aos mercados que eles têm lugares onde você pode entregar esse óleo. Você sabia que para cada litro de óleo, você contamina 25 mil litros de água? Então vale a pena lembrar uma mesma? que você tem que fazer um descarte qualificado. Experiências práticas para fazer em casa e na escola.